Fala aí rapaziada mano Então o que acontece galera Eu vou jogar aqui só de pistolinha Contra os caras aqui de arma normal Mas eu queria conversar com vocês Uma coisa também velho Eu tô ciente dos problemas que tá tendo nos vídeos aí O áudio também não tá lá legal O que acontece é que meu Meu microfone Tá indo pulsar Meu headset no caso né Então eu tô juntando a grana aqui Pra comprar um da hora Mas enquanto isso Vai ficar um pouquinho chiado de fundo aí Mas eu tô tentando melhorar com o programa Mas as vezes fica bugadão igual Num vídeo que eu postei de Mag 7 Depois você dá uma olhada Ficou parecendo um robô de fundo Não ficou legal cara E sobre o Shadowplay também Algumas gameplays minha Tão ficando meio travada velho E esse é o Shadowplay Eu vou começar a gravar pelo OBS E fazer esse teste Porque é foda velho Você fica lá gravando A partida inteira Aí quando você acaba de assistir Você vê o bagulho tá bugado Tá ligado velho Aí você vai gravar outro Tá bugado Você vai excluindo E bate até um desânimo De gravar gameplay Mas Eu tô Fico chateado pra caramba Porque eu também sou chato Com esse negócio de qualidade de vídeo Mas rapidinho Daqui a pouco A gente tá arrumando isso daí Pode ter certeza velho Tem um cara aqui no cantinho Isso Erra o cara mesmo Desde que eu acho que ele tava Com a nossa granada Demorou pra ele trocar pra arma Essa PT é bem rápida Agora eu podia ter matado o cara Tirado o peitão lá E não matei né Dei mole Baixar um pouco o volume do jogo Tô sentindo que tá muito alto Oh cara Eu tô em primeiro Ok Nossa Agora eu tomei Não mano Mas Eu acho Não sei se é meu PC também Que tá pedindo arrego Mas Não sei o que tá acontecendo É que eu tô jogando normal Aí eu vou ver a gravação Tá meio que toda travada Tá ligado Tomara que essa aqui não esteja Vai ver Nossa Igual uma de Storm lá Eu matei 110 HS Eu acho Aí você fica meia hora gravando E quando vê Pô Bagulho Tem uns bugzinhos Complicado Nossa O cara tá campeando lá na base Pelo amor de Deus Acho que a sala aqui vale granada Tem que tá granada aqui Cara lá Brincadeira Super full hit Olha o cara lá Dá cara Nossa Errei Ódio Sai daí seu vó Essas tretas rodando No chat Seu pistolinha é top Galera Legal pro caramba É bem rápido É uma mateba Mas uma cabeça melhorada Tem que se matar peitão Tá vendo Ah velho Esse cara Que se lança granada Tá osso Viu Pra você matar peitão É GG Opa Meu irmão Sai de cima Ai velho Mexe como vê Me Torando aí Me flanqueando Ia falar torando pelas costas Mas ia ficar estranho Isso aí Tem um nube em cima ali Cara Vou pegar ele Ai velho Se eu mirar no de baixo Granada que eu vou tacar neles Liga aí Ó Ih Acho que não chegou lá não Chegou não Explodiu antes Errei velho Mata ele que eu tô meado Caralho Nossa Os caras São gêmeos É um igual o outro Capacete Coletivo Achif Esses dois fuzis Um igualzinho o outro Ah velho Que saco Que cutuquice Pelo amor de deus Os caras vão virar ainda Esses caras Cutuquice Tá desgrama Mano Demorou pra contar o tiro No Angel Cês viram Depois que eu morrer Que o cara Que o Angel foi morrer Ah vai tacar Esse aqui lá Na casa do caralho Meu irmão Esse nube aí Mano Caralho Atacando Bagulho tudo Acho que vou puxar a arma Mano Perder esse trem não Puxar a arma Pra dar um pão Nesses caras aqui Opa Ai Acabou a bala Vai mata Opa Ai velho Play Mano Puta merda Play da desgraça Nossa Os caras viraram De novo Mano Bom time Ajuda aí Bora clicar Ai seus viados Nossa O cara Não precisa jogar Sem essa bosta Ah Foi HS Cara Não é possível Putz Pior que Tá foda Mas Opa Opa Granada E agora Os caras viraram Legal Agora Ferrou Mano Vamos perder A granada Também Descartes Tem Que time Quatro Kile Tá em Nárnia Vambora Cara Olha o cara Aqui Time Ai Meu Deus Do céu Ai, granada Minha mão Sai do campo, fião Ai, campera lá fora Nossa, foi quase Bora, bora que tá quase Um kill pra virar, bora, bora Ai, os caras metem o crayon Na parada Quando você pina, mano Se eu começar a pinar com essa bagulha Que dá peitão que mata Ai, velho, olha só a granada, mano Ai, putz Só choro, só choro Tá full choro a parada aqui, mãe, mano Vocês tão vendo que bagulho Tá muita granada, velho Olha, velho, a mira teve toda, cara Que descredo, mano Creme líquido de mira Que arruma quase essa granada, velho A granada nossa do time Falar pro time não apertar espaço, mano Se o time não apertar espaço, a gente ganha O cara tem que jogar na inteligência agora Nossa Ai, que escarabu, mano Era só não apertar espaço que a gente ganhava, cara Pelo amor de Deus, mano Putz, mano Era assim Era só Não apertar espaço, galera Porra, velho Não manda uma dessa não, galerinha Mas é isso aí, pessoal Se vocês tiverem gostado do vídeo Dá um like aí Tem que ver agora Se não ficou bugado, né Pela trigésima vez aí Gravar e torcer pra não ficar bugado Valeu